Você é um dos jogadores mais experientes desse elenco, já viveu o acesso em várias oportunidades dentro da sua carreira. O que fazer agora para poder reverter esse resultado aqui no estado de Santa Cruz? Como passar essa tranquilidade para os demais jogadores, para os mais jovens? O que você está fazendo durante essa semana, Thiago? Bom dia! A gente sabe que esse momento é um momento onde a gente tem que manter a tranquilidade, saber que a equipe tem a qualidade necessária para reverter o resultado. Eu creio que a equipe já, para sim, a gente não pode ter desconfiança do trabalho, até porque a gente chegou no mata-mata com essa linha de trabalho. Eu creio que nesse momento é um momento de realmente unir mais as forças. Eu creio que a nossa equipe foi uma equipe sempre unida, nunca houve trairagem, nada, sempre um torcendo pelo outro. Esse momento vale muito mais isso também, o apoio, quem não estiver jogando, como tem sido feito nos últimos jogos também, o apoio, não levantando o outro durante a semana. Porque os que vão entrar ali vão dar o seu máximo, mas se o que estiver no banco também é importante. Eu acho que o grupo nesse momento é de extrema importância para os atletas. E saber que a gente fazer o dever de casa, coisas que a gente vem fazendo graças a Deus muito bem, a gente tem todas as condições de reverter esse placar. Como eu falei aqui na semana passada, um jogo de 180 minutos, mais os agressos, foi o primeiro tempo. E a gente fizer o dever de casa, eu creio que no domingo, se Deus quiser ir para ele, vai estar comemorando. O gol de goleiro é uma defesa difícil, né? Você marcou um golaço lá na Paraíba, fazendo a defesa do pênalti em dois tempos, e justamente batido pela principal estrela, o ídolo, o grande ídolo do lado público da Paraíba, hoje que é o Marcos Aurélio. E agora tem essa história de não viajou, está machucado, pode ser que viaje, pode ser que venha, etc. Vamos imaginar que ele venha, na hora que ele te encarar ali dentro do campo. Ele vai estar pensando no desafio, falar, pô, esse cara me bloqueou lá, agora tem que fazer a minha parte, etc. Tem um duelo de minha parte nessa parada toda? Da minha parte não, da minha parte eu não posso apenas focar em um atleta apenas. Eu creio que pela experiência do Marcos Aurélio, ele também acho que não vai ter isso. Eu creio que futebol, tudo pode acontecer. Eu fui muito feliz na cobrança de pênalti depois no rebote. Eu creio que pela experiência, acho que não vai ter isso, até porque a gente não sabe o que passa na cabeça do treinador, dos jogadores, como é que eles vão vir para cá. A gente tem que ir da forma como o professor tem trabalhado, tem passado para a gente. Eu creio que se a gente colocar a nossa capacidade dentro de campo, com muita vontade, com muita gata, com o apoio do nosso torcedor, independente de como eles vão vir, se o Marcos Aurélio vai vir com um duelo a parte, isso aí eu acho que não vai existir, até pela experiência. Mas o importante é a gente ficar ligado e focar no que a gente tem que fazer. Se a gente fizer o nosso bem feito, a gente vai estar muito próximo de uma grande classificação para a Série B. Tiago, vencer por dois gols ou mais é uma tarefa comum para o Botafogo nesse campeonato. Das dez vitórias, oito foram para um placar que classificaria o Botafogo no domingo que vem. Isso é colocado na balança para vocês. Ontem o Caio falou sobre reviver os bons momentos que vocês já viveram dentro de casa na competição. É mais ou menos por esse caminho? É por aí, né? Ontem eu tive a oportunidade de estar falando com o grupo reunido, o professor reuniu, trazer realmente a nossa memória, cada um, o que fez de bom durante a competição, individualmente e coletivamente, até porque a qualidade que o nosso grupo tem, eu creio que é lembrar, lembrar das coisas boas, e colocar o máximo, acho. Nesse momento que você, né, aquele algo mais que sempre está dentro do ser humano, colocar em prática, né, e esse daí, realmente é pensar, né, positivo, muita fé, e desempenhar o nosso trabalho que a gente tem tentado, a total condição de evitar esse placar. Todo mundo fala, e é até sintomático, né, o Botafogo precisa ganhar de 1 a 0 ou de 2 a 0, 1 para ir para os pênaltis, 2 para passar direto. Mas ninguém fala assim, o Botafogo não pode tomar gol, porque a cada gol que ele tomar, ele vai ter que fazer 1 a mais aí na conta, para não dar o empate, essas coisas todas. O sistema defensivo carrega consigo também essa responsabilidade, não a mais, mas essa responsabilidade. É, a gente realmente tem que manter esse equilíbrio, né. Ontem foi colocado pelo João na reunião que a gente não pode ter a pressa para fazer o segundo sem antes fazer o primeiro, né. Tem que trabalhar, a gente sabe que pode acontecer no primeiro minuto, no final do primeiro tempo, no final do jogo a gente não sabe. A gente tem que ir buscar a todo momento, é, fazer o gol. A gente precisa estar com o gol atrás do placar, né, mas você falou de defesa, eu creio que a melhor defesa é o que começa lá na frente, assim como o ataque para ser bem-sucedido tem que começar a receber a bola de trás, né, com qualidade. Então aí cabe a união do grupo, né, cabe a qualidade e a união nesse momento, né. No momento sem a bola, acho que todos têm que ter, né, é, saber que tem que voltar para marcar, né. Todos sem a bola, precisam um do outro na marcação. E com a bola no pé, nossa equipe sabe que a qualidade que tem, né, jogadores velozes, jogadores pelo meio que sabe, né, controlar bem essa bola, segurar o jogo no momento que sabe, no momento tem que segurar, mas pelos lados, sabe, da nossa força com Pimentinha, com Felipe, né, e é, colocar isso em prática que a gente tem tudo para rever esse placar. Mantenha esse equilíbrio, né, defesa, né, com ataque ali no, quando tiver com a bola. Tiago, a gente sabe que esse tipo de jogo é o jogador que está participando nesse momento de decisão. Como controlar a ansiedade aí durante a semana? Porque também a gente sabe que quando você perde um jogo de ida de mata-mata, você já quer jogar logo o jogo de volta para poder decidir as coisas. Como controlar? Qual o segredo para manter essa tranquilidade? Saber, ter a consciência, não tem nada definido. Não tem nada definido para... Jogamos fora de casa, né, a gente entrou para vencer a partida, o professor, em momento algum, né, pediu para a gente empatar a partida. Né, eu creio que um resultado normal, né, você perder dentro de casa, senão não pode aceitar nunca a derrota. Mas eles fizeram o dever de casa, né, na minha opinião, não foi uma coisa jogada demais que a gente. Eu creio que, se você olhar o scout, vai ser praticamente no primeiro tempo que tiveram alguns arremates de longa distância. Né, bola parada, quase no meio do campo, eles estavam batendo na área porque a iluminação dificultava bastante. Tinha um vento contrário no primeiro tempo. No segundo tempo não teve bola nenhuma, apenas, infelizmente, só o gol, né, um cruzamento onde eles foram muito felizes. Então, é saber que não tem nada perdido, que nossa equipe tem totais condições, qualidades. Se a gente colocar, cada um colocar o seu melhor de campo com o máximo de vontade possível, a gente tem tudo para reverter esse placar. Então, é ter essa consciência. Não tem nada definido, nossa equipe tem qualidade, né, estamos começando bem a semana, com os trabalhos bem feitos, né, e no final é colocar em prática, não colocar muita coisa na cabeça, ficar pensando como que vai ser, como, né, a gente sabe que vai chegar essa hora do mata-mata, a hora do jogo, e se a gente estiver bem preparado, né, durante a semana, com esse equilíbrio emocional, a gente tem tocado as condições de fazer a mesma partida.